A culpa é toda, toda, toda sua Não, não é culpa minha não É culpa sua sim Falei pra você que tinha que pôr um motor no carro Eu que falei pra você sem culpa Falei pra você que tinha que colocar um motor no carro Você não colocou Mulher, não vem não que você que quis construir aquele carro sozinha Porque agora você é uma feminista Eu não acredito nisso O que? Eu pedi pra você trocar o filho e você colocou a sua roupa nele Como você trocar o filho? Ué, coloquei a roupa Ele tá bonito agora O que é o Geoffrey? Ele tá gatão, ó Meu Deus, meu Deus Como assim? Ele tá feio? Eu não acredito que você colocou a sua roupa nele É, é aquela lá que você lavou e encolheu Aí coloquei nele Sei o que Ih, não, tá bonito? Tá bonito Ué, então o que você tá reclamando, ué? Mas ele não tá crescendo Ah, Mori! A Gabi já tá maior do que ele Ih, é a casa da avó Ah, chegou? Ah, não acredito Ah, espero que a avó tenha feito aquele bolo gostoso Que eu tô morrendo de fome Hum, bolo Ah, mas eu acho que fez mesmo Porque a gente veio pros aniversários de, sei lá, quem, não é? É, aniversário da prima Cletilde Cletilde? É É mesmo, acho que não Ela era tão feinha quando era criança, coitada Nossa, quanta gente que mano Agora tá fazendo 18 anos Qual era? A casa da avó mesmo? Oi? A casa da avó? Nossa, oi Cletilde Essa não é Cletilde, essa é Kelly Kelly Cletilde Ah, oi Cletilde, tudo bem? Feliz aniversário A gente veio pro seu aniversário, então eu vou tirar isso aqui de presente Ah, parabéns, feliz aniversário Deixa eu ver o que eu posso dar pra ela, que ela vai gostar Já que ela tá fazendo 19 anos Ela precisa de alguma coisa bem... Já sei, vou dar um... O que que eu vou dar pra ela, né? Eu dei uma bola Eu vou dar... Não, não vou dar isso aqui, não Nem, ela jogou a bola fora É, eu que dei pra ela Dar prenda Eu vou dar essa picareta pra ela Isso não é um bom presente Então eu vou dar a porta Não, obrigado Então eu vou dar a carne Eu não quero isso Então eu vou te dar um machado Isso é suposto um presente Então eu vou te dar Ué, você não quer nada, ué? Ela não quer nada É, você tá de aí, não sabe o que quer Enjoado pra caramba Tudo que quer Eu acho que eu sei o que ela quer A gente não quer... Dá essa vaca aqui pra ela Conversar Pera aí Tu sabes Tu não és assim tão legal Ela tá chorando Não, como assim? Não chore Ela tá chorando Eu acho que eu só tentei dar presente de bosta pra ela Coitada A gente chegou... Sabe aquele estilo de longe? Chega rico Que esse estilo que você vai esperar tudo pra ele, sabe? Pô, meu tio tem mó grana, meu Eu vou lá Nossa, meu tio vai me dar um presente da hora Aí o que acontece? Seu tio chega com um par de meia Eu fiquei sabendo que cortejar é tipo paquerar Então eu não posso fazer isso Não Por que você tá querendo cortejar ela? Não, é É o que tinha aqui Ah, o que tinha Não, uma vez eu fiz isso Com quem? Por que você está querendo me dar isso? Deixa eu dar a batata Ela não quer nada Deixa eu dar a batata Sai Não, obrigada Ela tá muito triste Acho que vai ser o pior aniversário da vida dela Eu contei uma piada pra ela, gostou Isto não é um bom presente Coitada Acho que fizemos o pior aniversário dela É A gente precisa achar um bom presente pra ela, né? O que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer um bolo? Não, já sei Vamos fazer... Vem cá Deixa eu ver se eu trouxe Trouxe Aí eu Você tá indo? Opa O que é que você tá fazendo? Ah não, pera Já sei uma coisa que ela vai gostar Uma flor? É Por que ela gostaria de uma flor? Porque ela é menina Ah, se ela gostar de flor Então ela tem que ser dada por mim Não O que? Por que? Por você Ah, não sei Dar prenda Oh, que fiche Viu? Ela gostou Gostou? Deixa eu dar pra ela então Vai por ela lá embaixo Um presente pra mim? Que fiche Ah, ela gostou Mas ela tá chorando ainda Ela tá chorando Não tá tão feliz assim ainda Ela é agricultora Ela tinha que gostar disso aqui Vamos conversar com ela Olha, ela tá ficando menos triste agora Tem dois corações ruins Então, dá isso aqui pra ela E isso aqui também Vou contar uma história pra ela Vou pegar mais flor Não, mas ela não vai gostar disso aqui não Mas ela é agricultora Então a gente tem que dar uma enxada pra ela Apesar de que ela não gostou de batata Ih, ela não gostou Que difícil Toma, vou te dar flor pra você dar pra ela Ela disse que isso não é um presente interessante Ela agora tá com dois Então ela tá escoçando de novo Aí, ó Dá isso aí pra ela Ela tava só com um Vai, dá pra ir assim Por que estás me dar isto? Tá vendo? Ela tá achando que eu tô com segundas intenções com ela Vermelha não pode, né? Vermelha é do amor Vermelha é do... Isso aí, você entendeu Vou ficar quieto É melhor a gente procurar avô É, porque eu quero comida Acho que eu vou ter que fazer minha própria comida, viu? Vai Mas eu tenho pão aqui, quer? Ah, por favor Você ramelou todos os meus pãos? Eu não E eu tenho isso aqui Carne de hidra É gostoso Carne de hidra? Hã? Vou dar um pão Caramba! Isso aqui é muito bom, né? Clemilda Cadê a Clemilda? Clemilda! Não sei mais o que eu faço Eu vou conversar com o tio Que horas que vai ser a festa mesmo? Eu não sei se vai ter festa Ah, daqui Eu vou dar um pão pra ela Ela tá triste Vem aqui, moleque Para de chorar Contar piada Pra ela riu Interagir Aperto de mão Ó, o teu aperto de mão Demonstra o teu grande poder Deitado Vai sonhando Ih, eu contei uma história pra ela Ela perguntou como é que eu pude matar uma pobre ovelha Ai, mole Só tá dando voei Por quê? O que foi agora? Eu sei A gente chega aqui Todo feliz aqui E a gente estraga o aniversário da menina Ah, ela gostou do pão Gostou do pão? Tcharam! Deixa eu ver com quantas cores ela tá O que dá pra gente fazer com o lã? Eu não sei ver quantas cores tem Oi? O que dá pra gente fazer com o lã? Com o lã? Não dá pra fazer muita coisa, não Amor, cadê a avó? Que horas que vai ser o... O aniversário? Não sei, eu não tô achando a avó Oh, meu Deus do céu O que você tá fazendo? Tô lá subindo com o passarinho O que você tá fazendo? Subindo com o passarinho, ué Eita! O que foi? O que vai ser o aniversário? É, tô convidando as pessoas pra ir aí Ah, que bonita Vamos lá, gente Me segue Vai ser lá o aniversário Só não sei que horas que vai ser Acho que tem que ser de noite, né? Vem, gente Manda todos me seguirem aqui Ei O que você acha o Ashton por aqui? Ah, é mesmo, né? Será que o Ashton veio pra cá e não avisou a gente? Tô convidando todo mundo Uhul Nossa, quanta gente Vamos, gente Pro aniversário Eu quero o boli Quero o boli Ai, meu Deus Acho que vai dar pra convidar todo mundo, não? Vem, amor Traz eles Tô chegando Oh, para de subir em cima do bolo, meu Deus do céu Eles tão pisando no bolo Não pisa em cima do bolo Tem que pedir pra eles ficarem aqui Ah, não E pra você clicar em todo mundo agora? Não sei, tô clicando aqui Não tem um comando all? Não Tô clicando Pense, fica aqui, ó Fica aqui Fica aqui Esse navio é tudo que tá aqui atrás de mim Não era pra você ter chamado os guarda? Quem vai cuidar de lá de fora? Pronto Acho que já tá bom, já Uhul É, essa mulher aqui não foi lá em casa, não Pra fazer coisa de empregada? Acho que ela foi Tá, eu acho que tá bom já, né? Tem gente lá fora ainda O padeiro E nada da avó Eu acho que a avó foi pescar com o vô É O padeiro tá lá te seguindo Falta aniversariante, né? Vai lá chamar ela Oh, meu Deus Clemilda, me segue Vai lá, amor Organiza tudo É surpresa a festa Ah, surpresa, surpresa Todo mundo em silêncio aí, hein? Quando falar três Todo mundo vai cantar parabéns junto com ela É, vai Um, dois Eu tô chegando, gente Tô chegando Meu Deus, tem gente pra todo mundo Vai Dois, três e Surpresa Parabéns pra você Eu só vim pra comer O presente que é bom Sacando qualquer lixo em você Beber o que é o que Parabéns pra você Dessa data querida Quero tá comigo Muita felicidade Oi? Oi Né, ela tá paquerando Ai, amor Você acha que todo mundo tá te paquerando? Para com isso Ela tem namorado Caramba, meu Ela não tá te paquerando, não Ela é solteira Não, ela não é solteira Clica nela e vem, ó Humor infeliz Personagem pacífico Qual a gente vai saber se é? Clica no Põe o mouse em cima do anelzinho Solteiro Também Essa chorona, hein? Ai, ai Tá todo mundo dormindo É, todo mundo enxergar Caralho Ninguém liga pro aniversariante É, vamos comer bolinha Ai, ai Bom, gente Então Tá todo mundo dormindo já, olha Vamos voltar para casa Menos os guarda Fala pros guardando à vontade E vamos Vamos levar nossos filhos Né, amor? Pra casa, né? Vamos levar nossos filhos pra casa E vamos terminar a nossa aventura no Twilight Eles tão muito novinho pra ficar andando em festa, assim Isso aí Então a gente vai se ver no vídeo que vem Com mais um Niver Não, sem Niver agora Com mais um novinho pra te ver Tchau Tchau